Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Bleeding Edge aqui no canal. Aproveitando aí a semana de lançamento no game, quero deixar mais algumas dicas para você se dar bem nas partidas do jogo e melhorar, amplificar os poderes do seu personagem favorito. Hoje nós vamos mexer na opção oficina do jogo. O lutar você sabe que você vai achar as partidas diretamente ali, o treinamento é para você treinar e aprender a usar os comandos do seu personagem e o oficina você vai equipar os visuais do seu personagem, vai equipar os overbirds que você for ganhando e comprando e também os mods que é onde eu quero chegar. Vamos escolher um personagem aqui de dano para a gente começar, tá? Vamos escolher o samurai. Lembrando que você apertando o X, você aprende todas as habilidades do seu personagem. Você pode ler ali ou simplesmente anotá-las se você precisar, tá? Cada uma indica ali o tempo entre a recarga e o uso da habilidade e também a distância e como você deve usá-la. Vamos escolher o samurai e vamos em mods. Cada personagem pode equipar por padrão 3 modificadores e você tem 3 sets de configurações. Tem o padrão, tem o forma de mod 2 e tem o forma de mod 3. Ou seja, você pode alterar 3 configurações de modificadores. Por exemplo, eu posso comprar aqui um modificador à vontade porque eu tenho dinheiro ali. Aquela engrenagem azul no canto direito significa o dinheiro que eu tenho para comprar um modificador. Eu vou comprar aqui, por exemplo, inimigos que foram atingidos pela adolescência são silenciados por 2 segundos. Aumente o dano do deslocamento. Aumente o bônus de furtividade. Tem vários modificadores. Eu criei aqui um set. Para você criar um set, simplesmente você vai na carta que você quer e modifica ela aqui. Por exemplo, aqui é um personagem de dano. Então vai afetar as habilidades que causam dano. Aumente o dano do ataque básico em 7,5%. Aumente a vida básica do personagem em 100 pontos de vida. Aumente o alcanço da shuriken em 33%. Posso simplesmente vir aqui e trocar. E já me garante uma conquista no jogo. Se eu quiser trocar de volta, venho aqui e tal. Se eu quiser criar um novo set, eu aperto RB e equipo mais 3 cartas normalmente. Posso fazer isso com todos os personagens, tá? Os overbirds, eles são para todos os personagens. Se você comprar um overbird aqui, vai servir para todos os personagens. Por exemplo, eu vou comprar esse aqui que eu achei maneirão. Aplicar para todos os lutadores, ó. Todos os jogadores vão usar o mesmo overbird. Isso aqui eu achei legal porque você não precisa comprar para um ou para outro. Emotes são aqueles a cena e tal, etc. E as skins? As skins são igual como overwatch e paladins. Você tem que comprá-las. Comprá-las, você tem que jogar as partidas, muitas partidas e ganhar dinheiros. Básico da parada. Voltando aqui para os mods. Vamos sair do personagem de dano e vamos para o personagem de suporte. A galera gosta muito desse cara aqui. Ele não é um cadeirante. Ele é um player virtual. Ele está numa poltrona, tá? Então ele não usa o overbird, já que ele está numa poltrona. Ele tem habilidades de cura, mas ele também tem algumas de dano. Por exemplo, ali ó. Aumente o dano do bot em 20%. Aumente a cura da recarga em 15%. Aumente o alcance do alvo da recarga em 15%. Todas que eu tenho aqui eu posso comprar, ó. Aumente a duração da barreira do firewall em 2 segundos. Eu vou comprar essa daqui, ó. Ele tem uma barreira bem legal que ele coloca ali como firewall. E eu acho bem útil, sinceramente. Posso simplesmente vir aqui e modificar. Pronto, tá modificado. Vou para a batalha com o personagem com habilidade melhorada. Se você achar necessidade de trocar ali o mod, se você achar necessidade de substituir, você tem que sair da partida, você tem que acabar a partida, vir aqui e fazer a substituição. Mesma coisa para os personagens tanques. Vamos modificar essa caminhoneira aqui que todo mundo gostou, a Buttercup. Mais uma vez, mods. Ela, como eu joguei pouco com ela, eu não tenho muito mods. Eu tenho aqui 4. Ela tem base de vida, mas 100 pontos. Aumenta a taxa de recarga do gás em 25%. Aumenta o alcance de corrente em 25%. O golpe de corrente dela é sensacional. É tipo do Roderog no Overwatch. É sensacional. O que a gente pode modificar aqui? A gente pode modificar, reduz o tempo da arrancada, alcançar a carga máxima em 30%. A gente pode substituir o segundo chipzinho ali. Pronto. Feito isso, é só ir para a partida, levar o seu personagem e mandar bala. Cada personagem tem um level aqui. Quanto mais level, mais mods você vai adquirindo. Quanto mais você joga, mais dinheiro, mais peças. Você vai adquirindo também para comprar mods, visuais, skins, overboards e etc. Cada personagem tem uma característica própria. Então é bom você ler a característica do personagem e sair utilizando. O Ninja tem uma. A Gizmo tem outra. O Tarreiro, que é o meu preferido, tem uma também. O Causador de Danos Agressivo, que eu prefiro assim, né? E por aí vai. Lembrando que, para você jogar esse jogo, para você clicar na opção Lutar, você precisa de Xbox Live Gold, tá? O Game Pass permite que você baixe e abra o jogo. O Game Pass Ultimate permite que você baixe, abra o jogo e jogue. Se você tiver só o Game Pass normal, você não vai conseguir jogar online. Porque precisa da Live Gold no Xbox. Se você tiver no PC, você não precisa da Live Gold. Você simplesmente vai, baixa e abre. Belezinha? Tem crossplay com o Windows 10 e tem crossplay também com a versão da Steam. Você pode jogar com seus amigos da Steam, que compraram o jogo à parte lá. Ou você pode jogar com seus amigos do Windows 10, que tem o Game Pass no PC. Tranquilão? A dica é, vá sempre jogando, porque você jogando também, você abre as conquistas. As conquistas, geralmente, elas são acumulativas, né? São conquistas de gridding. Faça 50 Bats, cause 200 mil de dano, entregue 100 células, que são aquelas células de energia que eu mostrei no vídeo anterior, e cure 200 mil pontos de vida, que você tem que usar um personagem de suporte. Usar um personagem de dano, fazer 50 Bats. E o resto das conquistas, capture 50 objetivos, crie uma forma de mod, que essa aqui é mais fácil, que é só você comprar. Jogue todos os tutoriais, equipe novo Overbird, vence uma partida. A melhor das conquistas são fáceis, você consegue milgir aí, numa boa, acho que em questão de uma semana ou menos, você consegue miletar o joguinho. Beleza? O resto é treinamento, é perseverança. Persistência. Qualquer dúvida, deixa aqui na seção de comentários do vídeo. Bom jogatina pra vocês, um forte abraço a todos, fiquem com Deus, valeu, falou, fui!